Veja coração, amigo! Olá, turma da Resenha! Eu sou o Isael, este é o canal Isael Resenha de Cego, agradecendo a Deus por tudo, meu muito obrigado a todos aqui presentes. Galera, e vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. No vídeo de hoje, iremos falar sobre didim e sorteio de dinheiro. Os canais parceiros irão sortear R$ 350,00. Serão três sorteios, dois sorteios, dois piques de R$ 120,00 e mais um sorteio, um pique de R$ 110,00. Totalizando R$ 350,00. No próximo sábado, no dia 25 de março, agora às 4 horas, 16 horas, vamos ter live lá no canal Doação com Alegria, esse é que a minha amiga Rita sempre faz todos os sábados, sempre convido a todos a estar lá presente nas lives dela. Quem entra lá sempre sai ganhando, sempre tem sorteio lá de didim, sempre tem prêmios lá. E bora lá para o próximo sábado. E o próximo sábado é um sorteio de parcerias, dos canais parceiros que patrocinamos esse sorteio. Os canais são Israel, Resenha de Cego, minha amiga Liz, do canal A Baiana é Motorista, a Rita, do canal Doação com Alegria, da onde vai ser a lança que você está fazendo, garotão. Dá uma segurada, Israel. Deixa que eu passo a escalação da seleção dos patrocinadores. E para começar a escalação, de primeira com a Liz, do canal A Baiana é Motorista. Oi minha gente, no vídeo de hoje eu vou divulgar um sorteio que eu e um grupo de patrocinadores... Por categorias Marisa Rosa e suas artes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu me chamo Marisa Rosa. Temos o seguinho resenheiro do canal Isael Arroba Resenha de Cego. Esse é o canal Isael Resenha de Cego, o cego é só mais uma característica. E por fim temos a Rita do canal Doação com Alegria e Cia. Oi Isael, então gente, vamos lá para as regrinhas para vocês concorrerem nesse grande e maravilhoso sorteio. E para concorrer, você precisa comentar nesse vídeo. E por favor, façam comentários coerentes, falando sobre o sorteio e o vídeo. Para ganhar o prêmio, tem que estar presente na live e estar participando pelo chat lá. Então a gente deseja boa sorte a todos. Todas as informações dos sorteios estarão na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário. Em nome de todos os patrocinadores que têm dado esse incentivo aí para o canal da Rita, para esse sorteio, para as pessoas que vão participar lá, eu peço a todos que estejam presentes nesse sábado. Não perca, viu galera? Não perca mesmo. Um beijo no coração. Estamos muito felizes mesmo por estar mais uma vez lá no canal Doação com Alegria. Com a amiga Rita lá e com todos vocês. Beijo no coração. Se cuidem. Grande abraço. Deus abençoe, galera. Um beijo. Salve do ceguinho. Sorteios com alegria e você tudo a ver.